Olá, esse Betistas, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Massa, pra quem não me conhece, deixa eu já fixar aqui o meu nome aqui embaixo porque vai acontecer uma coisa muito importante nessa live. Olha aqui, tá aqui o meu perfil pra vocês irem lá me seguirem, pra vocês conhecerem esse projeto que eu tô fazendo que chama Lives do Massa. Pra vocês verem onde eu tô, ó, aqui no tapete fala, ó, Cea da Televisa. Essa daqui é a escola da Televisa, a Televisa que vocês já conhecem, que é o canal mexicano que produz todas essas novelas que a gente já viu desde que a gente era criança. E como eu trabalho aqui desde 2010, então eu resolvi fazer esse projeto que chama Lives do Massa no qual eu entrevisto atores e atrizes da Televisa pra vocês que são fãs das novelas do SBT, das novelas mexicanas e a live mais pedida nos últimos meses, desde o ano passado que vocês estão pedindo muito. E eu já tentei por todos os lados conseguir o contato dessa mulher e eu não conseguia. E até que, enfim, eu consegui faz umas semanas. E conversando com o empresário dela, ele falou, Bom, eu vou emprestar ela pra você, entrevistar, pra você fazer uma live com ela. E vai ser hoje, vai ser agora que a gente vai fazer aqui pra vocês no perfil. Eu sou o SBTista, Wesley, obrigado pelo espaço. Todo mundo que puder vai avisar no Twitter, vai avisar pra todo mundo que for fã da Suzana Gonzalez, que hoje é o dia que a gente vai conseguir fazer essa live tão esperada com ela. Quero ver esses números subindo, hein? Vamos lá, vamos falar pra todo mundo, vamos compartilhar, pra que ela veja aí números bem legais aí, muito ibope aqui na tela da live que eu vou fazer pra ela. Gente, tô até sem ar. Eu tive que vir correndo aqui pra poder fazer essa entrevista, porque eu tava gravando o Like agora, que é a novela que eu tô participando. Se vocês não conhecem ainda, a nova novela do Pedro Damião, que é o mesmo produtor de Rebelde, eu tô gravando com ele aqui na Televisa. E aí o empresário dela me falou, você tá na Televisa? Eu falei, tô, a Suzana tem meia hora livre. Então, bora, vamos correr, então, pra fazer essa live. Então, a gente tá aqui em cima, no último andar do CEA, prontos pra receber a Suzana, que em qualquer momento vai sair por essa porta. Ele me escreveu uma mensagem há dois minutos falando que já tava subindo, hein? Então, por isso que eu já comecei a transmitir. E vamos ver aqui, vamos colocar aqui, pra gente ver a chegada da Suzana. Quem é fã da Suzana aí? Quem que já viu novela da Suzana? Aliás, eu perguntei até pra alguns fãs agora, porque, tipo, eu não sei quais novelas dela foram transmitidas no SBT, quais foram on-air aí no Brasil. Olha quem tá chegando, olha quem tá chegando aí. É a Suzana! Aí, Brasil, olha ela! Olha ela, toda diva, toda linda, rainha! Tudo bem! Ai, bem! Pois, muito contente. Olá, como estás? Tudo bem? Que onda? Bem-vinda! Bem-vinda a essa live que o Brasil inteiro tá vendo aqui. Já tive que começar porque eu disse, bueno, temos meia hora, então é de volada. Não sei se você viu em suas redes, que Brasil tem pedido alucinadamente esta entrevista. Me vão fazer chorar, hein? Eu estou en chilo, nada, a mim me emociono muito. Muito obrigada, obrigada, obrigada a ti, de verdade, por fazer esta conexão, este link. E, pois, a todos, olha, eu me vi que estou todo acompanhando. Eu também, eu também, já venimos aqui de gravar, os dois, ou seja, a meia hora que pudimos, aqui de volada. Mas aqui está, Susana González, para todos vocês. Vamos a sentarnos para ler bem as perguntas que já estão mandando em Twitter. E, por certo, já tenho aqui, obviamente... A ver, vou colocar aqui a câmera e já tenho... Há uma dinâmica que estou fazendo. Em cada entrevista, o actor ou actriz que estou entrevistando me firma a bandera de Brasil. Então, já sabem que há muitas firmas aqui em esta bandera, e esta bandera agora vai ter também a firma de Susana González. Já, muito pronto para que esta bandera se vá a Brasil, esta bandera se vá a um fan. Que padre. A Brasil. Bom, não sabe, pois vamos fazer uma dinâmica, mas esta bandera vai levar um fan de as novelas mexicanas. Vamos ver se vamos fazer uma dinâmica de perguntas, como vai ser. Mas, Susana, como estás? Muito bem, muito contenta. Sim, vengo de gravar, traigo aí o maquiagem, porque fizemos algo especial que eu sei que lhes vai encantar. Se vão divertir muito. Quando me veem os olhos assim, como de negro a negro, vão saber de que se trata. Hum, o que será? Uma das travesuras de Susana. Não, eu me vou portar bem. Já, me vou relaxar. Ela falou que ela está com a maquiagem assim, porque é uma cena que ela estava fazendo, especial, que vocês já vão entender o que é quando vocês virem a novela. Desafortunadamente, bueno, não pudimos avisar com tanto tempo, mas vamos deixar aí o live, porque muita gente diz, ah, estou trabalhando, não posso verlo, mas vamos deixar aí guardado para que o vean depois. Mas, que te parece se depois fazemos outro? Claro. Não, muito gosto. De estar incrível. Sabes a quem estive entrevistando o fim de semana passado, que também me disse, ah, sim, Susana, ojalá eu possa fazer contigo, me encantou a entrevista, que se divertiu muito, Eugenia Coduro. Ah, ah. E, o sea, fizemos a entrevista, foi muito chistoso, porque fizemos o live como de uma hora, mais ou menos, bueno, 40 minutos, e depois o live era como das seis e meia da tarde. E eu estava até a uma da manhã platicando com ele. Que rico. Porque isso é um amor, é um amor de pessoas, e disse que são muito amigas. Ela é muito amiga da Eugenia Coduro, que eu entrevistei semana passada. Sim, não, me encanta. Amigas de muitos anos. Sim, de muitos anos. Eu sou uma pessoa que quero a muita gente, tenho amigas com muita gente, mas como que não frequento tanto, e minhas amigas sempre me regañam. Sempre. Não, Marlene até me diz grossiria. Marlene Favela, me louco. Eu sei que tu não, mas é que o trabalho, meus filhos, isso é como, e minha pareja, é como o meu mundo. Claro, claro. Eu tenho um médico que é um pouco assim também, que lhe cuesta como frequentar, não, porque é um pouco artes sociais, médico. Sim, eu também. Eu também. Com vocês não. Com vocês não. Gente, está na hora de ler as perguntas, então, que vocês estão mandando no Twitter, que já está aqui aberto. A primeira pergunta que eu vou ler, porque já é uma tradição... Ah, não, mas ela não mandou pergunta. Gente, a Senja não mandou pergunta. O que está acontecendo? Suzana, Raquel Pingituro mandou essa pergunta. Se você não fosse atriz, em qual profissão você gostaria de trabalhar? Entendiste perfeito em português? Sim, sim. Eu acho que nós entendemos muito bem, verdade? Sim, eu vou falar em português e já nada mais se o traduzco a eles, para que você entenda. Ok, ok. A mim, eu gostaria de trabalhar em algo, talvez, que tenha que ver com a decoração, design de interiores, talvez moda, ou talvez alguma pequena empresa que tenha que ver com produtos orgânicos. Ok, olha só, uma empresa de produtos orgânicos, alguma coisa assim, tipo de design, né, de interiores, alguma coisa assim, né, como é que fala? Que no Brasil eu esqueci, você sempre me deu como vocês em português, mas, bueno, aquele pessoal que faz o desenho, assim, do interior, tipo arquiteto, só que, né, é isso que ela gostaria de fazer. A Isa mandou a pergunta, de todas as novelas que você já fez, com qual galã você se deu melhor nos bastidores? De todas as suas novelas, com qual de os galães que tu queres trabalhar? Tu viste a melhor química, que fizeram aí um trabalho padre? Bom, eu vou confessar algo, que a ninguém lhe disse. Bom, ele sabe, que o Fernando Colunga, fizemos a novela de pasão, e foi uma novela muito difícil, porque tínhamos chamados a as quatro e meia da manhã, nos faziam uns peinados que tardaram muito tempo, às vezes, não sei, tínhamos chamados às quatro e meia da manhã, e depois nos ligávamos até o seguinte dia, então já tinha umas ojeras, e obviamente isso te pone um pouco, pois, alterado, né? E aí nos levávamos bem, mas não tanto, não tanto. Olha só! Ahá, em pasão, e depois fizemos a pasão e poder, e eu disse, a ver, eu tenho que fazer algo para volverme como super aliada de Fernando, para poder transmitir o que eu quero transmitir, porque temos uma história parecida em nossas mãos. Claro, ajá. E então, pois, ou seja, como que eu, pois, eu até me pedi a Deus. Obviamente! E eu disse, não, eu tenho que fazer algo, ou seja, e, 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 mira, nos levávamos super bem, super, super bem, e disfrutei essa novela, se volviu mi, mi cómplice, mi amigo, e eu acho que fizemos um grande trabalho os dois. Olha só, gente, ela confessou para a gente que na primeira vez que ela trabalhou com o Fernando Colunga, que foi em paixão, ela não, não sentiu o que rolou, assim, não foi aquela coisa assim, ah, nossa, aquela química extrema, mas aí depois quando eles voltaram a trabalhar em paixão e poder, foi que ela falou, não, preciso fazer alguma coisa para isso daqui rolar, para a gente se dar bem, né? E aí ela até rezou e acabou rolando aí um super trabalho, porque ela falou, a gente tem uma super história nas nossas mãos, e foi por isso que Paixão e Poder foi o sucesso que foi, que com certeza vários de vocês já viram. Mira nada más, confeccione por acá. A Renata Silva, a última pergunta foi da Isa, essa é da Renata Silva, diz, minha amiga Master Suzana gostaria de saber se tem alguma possibilidade da peça aventureira vir ao Brasil. Aí, na possibilidade lejana de que é aventureira um dia Diego Brasil, me encantaria, me encantaria e seria, creo que seria um pouco difícil para transportar, sobre todo, a infraestrutura do escenario, mas tudo se pode, talvez poderíamos, ou poderiam os produtores rentar lá, para não ter que transportar, como o equipo, e a mí me encantaria, me encantaria porque me sentiria muito querida, poderia saudá-los e poder visitar Brasil, que nunca he ido e agora que tenho redes sociais, que sei o que passa com as fans allá e o carinho que nos temos, eu acho que seria para mí algo precioso. Ok, acabas de dizer, então, nunca has ido a Brasil, como é possível? Mas se sabe a loucura que é as novelas mexicanas en Brasil, e, ademais, a quantidade de fans que tu tens, e estás consciente de todo ese carinho. Pois mira, através das redes sociais, que eles sabem que eu não tinha, porque me dava um pouco de medo, mas, graças a as redes sociais, eu me dava conta, e foi uma maneira de retroalimentar-me, e saber que o que eu faço todos os dias, chega até eles, e que os entretene, os divierte, e se la passam bem, de verdade, que faz que você aprecie muito mais, muito mais o seu trabalho. A mim me gusta muito o meu trabalho, mas, saber que a vocês nos divierte, e que a passam bem, faz que eu ame muito mais o meu trabalho. Olha só, ela falando que, graças às redes sociais, ela sabe a dimensão do trabalho dela, e do carinho que vocês têm por ela, de todas as novelas que vocês viram no SBT, e, graças a isso, né, graças às redes sociais, ela tem esse contato com vocês, e ela aprecia ainda mais todo o trabalho que ela faz, né? Olha aqui, Sofia dizendo que te ama, Lady Davila, há comentários aqui em idiomas que não entendo, ayer, 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 então, não sei, há de ser de outro lado. Ese sim, não entendi eu. Esse é eslovaco, mas eu o manejo. A Claudinei também, pessoal, está ligadinho aqui, gente, a Suzana Gonzalez, a Live, vocês estão pedindo, faz tempo, quando pensas em Brasil, que é o primeiro que se te vem a la mente? Quando penso em Brasil, o primeiro é, alegría, penso que, a mim me parece, um sucesso como quase impossível, o que acontece com a minha trabalho lá, e o carinho que vocês me têm, às vezes não me la creio, de verdade, às vezes digo, mas por que eu que fiz, que fiz para merecer isso? Mas sempre penso em alegria, penso que, que quando eu penso em vocês, me dan uma inyecção, e sempre se los digo, uma inyecção de amor, de boa energia, de boa vibra, e me encanta. Olha só, ela falou que quando ela pensa no Brasil, ela pensa em todo esse carinho, que ela falou que ela não sabe nem o que ela fez para merecer, e estou vendo aqui, a quantidade de mensagens, ou seja, não me los acabo, ou seja, assim, de que, olá, TVC Hermosa, sou tu fan, Ana Giovanna, Coca, todo el mundo, gente, eu estou tentando, mas caiu a conexão aqui, no computador, porque eu não tenho o Wi-Fi daqui no computador, obviamente não dá para conectar, por isso que não dá para ler mais perguntas no Twitter, só vai dar para ler só essas três mesmo, então se quiser, manda perguntas aqui, que a gente vai respondendo, Robinson Almeida, mas já dá, já las ubicas perfeito, sim, a las fases, e por favor tenham paciência, porque eu sou um pouco distraída, e estou assim como agarrando a onda, mas já las ubico, a muitas, a muitas de elas, claro que as ubico, e tenho contacto com elas, aí quando, de repente, me pongo, e me pongo, tenho um espaço, me pongo a ver, e lhes contesto, lhes mando, dizer, buenos dias, boa noite, que tenham um lindo dia, que legal, que, que, que has provado algo de comida brasileña, é o que sempre me perguntam também, sim, aqui, aqui, um restaurante brasileiro, claro, claro que vou, este, a, a Fogo de Chão, a Picaña, a Caipirinha, todo isso, Caipirinha, claro, isso sim, todo mundo já respeitou a Caipirinha, ah, sabes con quem? espera, com Guy Eker, um dia, estábamos gravando a telenovela, Por Siempre, Mi Amor, ok, e então, este, pois sim, já, tenhamos pouco tempo gravando, nos caíamos muito bem, como companheiros, porque tu crees que, ah, sabe, rico, dulcecito, juguito, pero bueno, já com dois, né, você sabe que as Caipirinhas, elas são, e já, né, você já está aí, meio, meio feliz da vida, mas, mas, fíjate, que isso, é uma bebida que te dá, ou seja, como que, ao final de contas, é para isso, ou seja, quando, quando, toma algo, é como para, relaxar-te, estar a gosto, e, passar um momento feliz, é isso aí, ela falou, nada exceços de Caipirinha, ela falou, não é, tudo com moderação, né, mas, ela falou que, o que, quando a gente toma, decide tomar um pouquinho de Caipirinha, alguma coisa, é para relaxar, né, para depois dos dias de trabalho, e tal, eles estão perguntando, se você já ouviu, a Raíssa Santos, está perguntando, se você já ouviu, as nossas músicas, has ouído música brasileira, a ver se tem por aqui, não, não tenho, sim, eu, no outro dia, já soubeu uma, mas, ela tendria, ela tendria que buscar, que me encantou, depois eu lhes digo, vá, ok, depois eu lhes digo, e aqui, também, Grazi, está perguntando, que é o que mais te gusta ser, telenovelas ou teatros, tu tiveras que escolher um, nada mais, qual seria? Não, eu, não, 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 porque? me reuso, me reuso, não, não, a mim me gostam muito, as telenovelas, porque, eu, acho que, você, é, pois, estamos tão acostumados a ver telenovelas, e, e, podemos, extender as histórias de certa maneira, em que a gente, pouco a pouco, se vai, Você vai se enamorando dos personagens e conhece como a cotidianeidade dos personagens Como é tanto tempo que você conta a história Estão gravando ao lado um programa que está me escutando Susana González, Daniela Fainos, Fer Sagré Eles acabam de fazer um reality aqui na televisão E eles acabam de fazer um reality aqui na televisão E vocês não sabem como eles estão famosos esses dois aqui Eles estão fazendo isso E não era um português Eu pensei que era brasileiro Ah, achou que ele era brasileiro Você viu que eles estavam em 4 elementos Echando terra, fogo, água, brincando E, ou seja... Você gosta de ser bem? Graças! É que nos ponem guapos aqui nas novelas Nos amou! Gente, é que aqui na televisão é essa loucura A gente está aqui nos corredores Encontra um monte de gente aqui Aparece o pessoal Eu vou ensinar uma canção É que vocês vão me dar bronca Mas eu só tenho uma música em português No meu computador E é esta que vocês já conhecem A ver com... Ah, não, não, não Não, esta não é, espera-me É que este é o remix Mas eu vou mostrar uma Vocês já sabem qual que é Aqui está... Português Ai, não, não apareceu Gente, não deu Sim, não sei porquê Mas é a minha É a minha Este cantor é minha Eu também fui cantar antes e tudo Este eles fizeram no remix Mas é uma balada Algum dia eu lhe mostrarei o videoclip Porque... O vídeo com Susana Gonzalez Vamos a ver Sim, claro! Tem que ser louco Mais perguntas aqui E quem está aí de seus personagens Qual é a sua favorita? É a Milus Susana, tu tocaya Que está mandando aí A pergunta de... Qual foi o teu personagem favorito De todos os que has feito? Olha, definitivamente São vários, né? O que mais te ha marcado O que mais? Eu acho que Graças a esse personagem Estou agora falando com vocês Que foi Ana Cristina Ok Porque graças a Ana Cristina E a parte, sabes que também Quero felicitar a pessoa Que fez o doblaje Em português? Claro! Sim, porque ele fez De verdade tem uma voz tão dulce Sim, o vejo O vejo, o pongo E o disfruto muito E me encanta ver ela em português Ah, orale! Porque ela desfruto muito Ela adora ver E me gusta muito o doblaje Que legal Que legal Ela adora ver a novela em português Porque ela desfruta muito Ela falou até parabéns Para a pessoa que fez a dublagem Porque ela falou que é uma voz muito doce Que fez a dublagem super bem Ficou muito bacana A ver Obligatorio En todos mis lives Tenemos que ensinarte Al menos uma frase em português Ok Então, a ver se te acordarás De uma frase De esse personagem Ana Cristina, verdad? Se chamava? Sim De uma frase assim que podamos Como traduzirla em português O uma que hayas dito hoje En a novela, por exemplo Uma que este mais fresca E eu te la ensinaré em português E vamos a... Vamos a fazer uma pequena escena Em português Ok A ver se já estás lista Para trabalhar aí em Brasil Como Lucero Que já aceitou novela já Ah, sim? Isso é uma novela já Lucero Aprendeu português e tudo De verdade? Ah, me encantaria Se tenho um bom coach Claro que sim Claro, eu te ajudo A ver Qual vai ser a frase? Um pequeno diálogo Ok Eu não... Eu não sei como posso agradecer tanto amor Ok Eu não sei Eu não sei Como posso Como posso Agradecer Agradecer Tanto amor Como? Ah As últimas são iguais Agradecer tanto amor Ok Eu não sei Como posso Ok Eu não sei como posso Agradecer Tanto amor E que aplica também para o live Para os teus fans do Brasil Por isso eu disse Eu disse para elas A ver, outra vez, outra vez Eu não sei como posso E eu não sei como posso Agradecer Tanto amor Corações para a Susana por favor Arlaçando Com o português Super bem Muito bem Muito bem Não sei também, mas com muito amor Não, bem, bem Por ser a primeira vez Tudo bem A gente está aqui Alucinando Dizendo Meu Deus está falando português Que mulher hermosa Linda Raquel está enamorada de ti Outra frase Outra frase A ver Ok Uma frase assim Ok Que les podemos poner Este... Eu quero Eu quero mandar Eu quero mandar Um beijo Um beijo Um beijo Para os meus fãs Para os meus Para os meus Para os meus Fãs Do Brasil Do Brasil A ver, eu quero mandar um beijo Eu quero mandar um beijo Um beijo Quando eu fiz com Eugenia Cauduro Era assim de... Quando eu ia terminando o live Era assim de... Por fim logramos o live Con Eugenia Cauduro Pero agora Ayúdanos con Susana González E agora que já hicimos o live contigo Que están felizes Ya están dizendo Susana estamos felizes Te amamos E queremos a Fernando O igual a los dos juntos Estaria incrível Poderíamos mandar um mensaje a Fernando Vamos mandar um... Vamos No creo que sim Mandar um mensaje para ele Mas eu prometo que le vou mandar um mensaje Ok La prometeu que vai mandar um mensaje Ele não tem redes sociales Ele não tem redes sociais É verdade Um mensajito Assim como lo hizo Michelle Renault Claro Si, certo Que a Michelle Renault mandou uma mensagem para ela também Que la amo a Michelle Si Super lindo também El live que hice con ella Estuvo muy padre Ayara, pienso Todo mundo perguntando Se você pensa ir para o Brasil Quanto Pongamosle fecha Es que tengo dos hijos Llevatelos Ela falou que eu tenho dois filhos Eu falei Vamos filhos Vacaciones em Brasil Seguro no se van a quejar No Quando estén um pouco mais grandecitos Me los llevo Ok Si Me vou dar um tempo Porque a vida se passa volando E se uno não faz as coisas que lhe gostam De que se trata, no? Ah, porque precisa deles Crecer um pouquinho E depois vai para o Brasil Pero se vai para o Brasil Vai para ver uma loucura De verdade Eu te aseguro Tu, em um centro comercial Não vai poder caminar De verdade De entrada te digo De entrada te digo De verdade É uma coisa incrível É assim Uno que hace novelas aqui E tu estás acostumbrado Que de repente Ah, regale-me uma foto Isso é uma coisa mais light Aqui no México Eles são mais tranquilinhos Mas no Brasil Fala para ela Eu estou mentindo ou não? No Brasil a gente é intenso A gente sai correndo E pede fotos chorando Eu estou feliz, hein? Porque a mim me encanta Abraçar, apapachar Sim Me encanta Me encanta Ela falou que ela ficaria muito feliz Porque ela adora dar abraço nos fãs Adora fazer carinho nos fãs Dá muitos beijos E olha, todo mundo falando Ai, você me está caindo na pila Que algo? Quem que perguntou aí alguma coisa? Tu próxima novela? Conte-nos, como vai estar? Não sei Não sei Eu acho que minha próxima novela vai ser Susana González ama de casa Sério mesmo? Dá um tempinho relaxar para ficar em casa Sim, com meus filhos Sim, vou fazer uma telenovela e paro um pouco Porque me tenho que llenar de pila Porque senão, de verdade, não encontro sentido a vida Me empiezo a ficar muito triste Porque sei que meus filhos estão em casa E eu aqui E não quero estar como Susana Córcega Como meu personagem de agora Sim, tenho que ir um pouco a pisar terra Que isto já estrenou aqui em México? Esta telévela, sim É a que estás gravando? Sim, já E como chama? Se chama Mi Marido Tiene Más Família Se chama Mi Marido Tiene Más Família Que ela teve já a primeira temporada E agora elas estão gravando a segunda Que esperamos que logo, logo vocês vão ver no Brasil Tomara, não sei, esta não está confirmada todavía No, pero ela ven por internet Porque sempre me están dizendo Claro E felizes para o próximo capítulo Estão super enteradas Que legal Gente, para não acontecer a mesma coisa que aconteceu Que eu fiz com a live do like Que eu fiz outro dia Se acabar a pila Não vai ficar guardada a live Então eu tenho que finalizar Porque senão se acaba a pila E já não se guarda a live Ok No, este, pero mandales un beso Diles todo lo que quieras decir a estos fans Que estuvieron durante los últimos 8 meses Están despedindo a live contigo E, bueno, espero muito pronto estar em Brasil Conseguimos a live com a Segura Gonzalez Gente, eu estou feliz Para caramba Estar com essa mulher que a gente admira muito E assinar a bandeira do Brasil Aqui ó A canetinha Para a gente acumular Mais uma assinatura Já tem assinatura Da Eugênia Calduro Do Horacio Pancheri Da Paulina Gorto Do Grandon Peniche Da Kitalavata Da Rebeca Manriquez Quem mais? A Bea Ranero Daniela Cordeiro Dani Lujan Todas já assinaram a bandeira E agora tem essa assinatura Que vocês estavam esperando Tanto que é a da Suzana Gonzalez Assinando a bandeira para vocês Que logo logo vai para o Brasil É só vocês me seguirem lá no Instagram Para vocês verem qual vai ser a dinâmica Para vocês ganharem essa bandeira Ok? Beijão Brasil A Suzana ama vocês com todo o coração Muito, muito, muito Tchau galera E é isso aí Vai me seguir Está no meu Instagram aí embaixo Rodrigo Massa Beijos Tchau, tchau